Nos Estados Unidos, uma tempestade histórica de neve deixou mais de 50 mortos por todo o país. A região de Búfalo, no estado de Nova York, foi a mais afetada. O ano dos moradores da cidade de Búfalo, nos Estados Unidos, começou com muita neve para ser removida. Boa parte ainda é um resquício da tempestade que atingiu a região durante a semana. Apesar do trabalho ser acelerado pelas escavadeiras, muitos veículos seguem cobertos pelo gelo. A quantidade de neve que caiu em apenas quatro dias ultrapassou um metro de altura e matou 39 pessoas. Honestamente, a limpeza tem sido a parte mais difícil, conta esse homem. Ele ainda afirma que o fato de ninguém conseguir sair de casa por conta das ruas bloqueadas afeta mentalmente as pessoas. Nessa casa, mãe e filho ficaram cinco dias presos sem energia. Os dois precisaram se esquentar usando apenas cobertores, já que o aquecedor não funcionava. Uma jovem foi encontrada morta dentro do próprio carro. Ela chegou a mandar um vídeo para a família e mostrou a nevasca. O registro foi o último de Andel Taylor, de 22 anos. Por outro lado, a tempestade histórica produziu cenas impressionantes. Este restaurante, por exemplo, foi coberto totalmente pela neve. Comparado a um castelo de gelo, os donos ainda não sabem o prejuízo provocado pela nevasca. Mas esperam que o local possa virar um atrativo para os visitantes. Há cerca de 20 quilômetros de búfalo, mas já no Canadá, um cenário de filme. Uma fileira de casas completamente congeladas. Imagem chocante e incrível na mesma proporção. O sol já volta a aparecer em grande parte do país após uma das semanas mais frias do século. As autoridades agora têm medo das possíveis inundações quando o gelo derreter. Enquanto isso, a população cobra dos governos medidas preventivas contra tragédias do inverno, que vai até o fim de março.